E começa agora o super antigo visor com o carro PIXA PLANET TRACK da PIXAR Esse é o carrinho que aparece em todos os filmes da PIXAR Começou no Toy Story Foi passando por vários Todos os desenhos da PIXAR Eles dão um jeito de colocar esse carrinho em algum lugar Ele aparece no fundo São chamados Easter Eggs Ovos de Páscoa É um dos muitos segredinhos da PIXAR E nós temos ele aqui pela primeira vez Que eu estou vendo ele, pegando ele em mãos E ele é um pouco maior do que a escala 1x64 Que eu costumo pegar E também vem outros carrinhos Vamos ver como é que ele ficou fora da embalagem E aqui está o nosso carro Para vocês verem um pouquinho melhor Antes de abrir Ele vem escrito aqui PIXA PLANET Você vê que ele é um pouquinho sujo mesmo Igual nos filmes Ele tem um rostinho feliz Aí no caso Ele é como se fosse um dos personagens do filme Carros Então ele não é uma versão puramente do carro Ele tem vida Ele tem vida própria Este modelo E aqui está dizendo que saiu isso em 2013 Está vendo? Eu tenho outros carrinhos Eu não coleciono muito Esses carrinhos da série Carros Eu tenho o McQueen Uma versão um pouco menor Que saiu até em revistas Que eu mostrei já em um outro vídeo para vocês Mas eu não fiquei pegando muito desses não Porque eles estão em uma escala 1x50 É mais complicado Agora esse carrinho nunca saiu em outra escala Então é imprescindível pegar ele Vamos lá? De forma inédita Para vocês do Brasil Olha aí que bacana A rodinha não é das melhores Ela é de plástico mesmo Purão E olha aí o rostinho feliz dele Sorridente Mas o fato de ser O carro Que a Pixar Coloca né Toy Story já Pegou carona nesse carrinho Monstros SA Aparece Meu Diversos outros Desenhos da Pixar Até no Valente Que não tem muito a ver Que é uma história medieval Ele aparece Então É fantástico Olha E eu gostei bastante desse carrinho Uma nota 5 aí Com humor Aqui do outro lado tem um outro detalhe Olha só Que é o carro de entregas da pizza E se você vai no parque de Orlando Tem a... Você pode comer a pizza do Pizza Planet É incrível isso E aí Gostou do seu carrinho Pizza da Pixar? Curte aí o vídeo Assine o canal Compartilha com o máximo de amigos possíveis E até o próximo Antigo Besouro Tchau 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 Tchau